1 Samuel 3, versículo 19 ao 21 Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair na terra Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel Deus só se manifestava em Siló por causa de Samuel Então Samuel crescia naquele ambiente, ele era mantido por Deus Começou a ter autoridade, e Deus não deixava as suas palavras cair Conselho de Deus, lembre-se, no conselho de Deus você é mantido, fora dele Deus não te mantém Então o profeta é mantido nisso, então Samuel cresce aí, mas o que acontece? Depois que Deus vem e destrói a casa de Eli, que ocorre todo aquele problema Israel quer guerrear, aí quer levar a arca da aliança Faz aquele bom valor, mas Deus não está presente Aí a arca é levada pelos filhos de Deus Eli quando recebe a notícia, cai para trás e morre Os filhos de Eli são mortos na guerra Aí nasce o filho chamado Incabó, lembra? Samuel some Fica 20 anos em silêncio 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 Fala assim, sucedeu o que? Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriates de Arim E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos E toda a casa de Israel já dirigia lamentações ao Senhor Você percebe que quando Deus se ausenta, o profeta também? Por isso que eles estão muito ligados E quando o profeta se ausenta, é porque Deus se ausentou E quando o profeta se transformou Amém? Eu tenho um